Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a um episódio extra aqui de Pro Evolution Soccer 2016 e isto porquê? Porque mais logo, ou seja, este vídeo está a sair às 16h30 e mais logo às 19h45 temos, acho que é às 19h45, se não é às 19h45 é mais cedo, já não lembro. Mas pronto, temos o jogo da Liga de Champiões com o Dinamo de Kiev, bem fica, não é? E vamos aqui fazer a simulação do jogo. E como vamos jogar? Fora, pois eu acho que é, eu acho que não é às 19h45, eu acho que é mais cedo, eu acho que é mais cedo. Também não tenho aqui a certeza. Mas vamos aqui, vamos aqui, onde é que está aqui? Ah, em principado está aqui. Aqui está, Dinamo de Kiev. Liga nós, bem fica. O estádio, o estádio aqui pouco importa, o estádio aqui pouco importa, porque não há o estádio do Dinamo de Kiev, não é? Por isso, pouco importa, aqui, atenção em geral está tudo ali, super estrela, está tudo ok, por isso, siga, vamos embora. Olá e bem-vindos à principal arena de Milão, San Siro, lar de dois gigantes do futebol italiano, AC Milan e Internacional e casa emprestada da final da Liga dos Campeões de 2016. Por acaso, agora acabei aqui de ver, acabei aqui de ver, na internet, aqui no telemóvel e o jogo é às 19h45. Pelo que está aqui, é às 19h45. Se esta informação estiver correta, este vídeo vai sair às 16h30 e o jogo é às 19h45. Estive aqui a ver, na internet, aqui no telemóvel e, pelo que consta, são estas as informações. E pronto, pessoal, este vai ser o meu vídeo de previsão, como eu tenho feito até agora com os jogos do Benfica na Liga dos Campeões. E como eu vos disse, enquanto o Benfica estiver nas competições europeias, eu vou fazer o jogo de simulação que poderá sair ou num dia antes ou no próprio dia. Neste caso, vai sair no próprio dia. E vamos ver como é que nos vai correr aqui. Aqui está a constituiçãozita das equipas, como vocês gostam de ver. O Renato Sanches ainda está aqui, porque este é o PES de 2016, não é o 2017, senão já não estaria. Mas pronto, temos que jogar com o que temos, não é? E vamos embora. E toma, toma lá, primeiro arremate de golo. Ah, pois não. Isto foi um remato de canhão, foi um remato de canhão. Grandas ondas. Aqui a ganhar a bola. Meio atrapalhado aqui, mas depois arrancou destemido para a baliza. Olhem-me para este remato. Tal, sem hipótese nenhuma. Que violência, como se costuma dizer, não é? E pronto, siga, vamos embora. 1-0. Entramos bem no jogo, vamos ver. Vamos ver como é que nos corre agora. Calma. Sobe, Eliseu. Sobe, Eliseu. Ai, 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 ai. Bora, miúdo, bora, miúdo. Isto é golo, miúdo. Olha, isto é golo. Claro. Isto só podia ser golo. Então o puto arrancou ali destemido. Isto é um golo que mostra uma concentração total do jogador. Porque ele colou a bola ao pé. Quase que entrou no universo paralelo. Pronto, lá está lá este universo. Muito gostoso do Luís Feitas Lobo dos universos paralelos. Muito gosto deste gajo dos universos paralelos. Olha lá aqui, aqui foi ele. Aqui estava uma autoestrada. Abriram ali a autoestrada e o Renato Sanches acelerou. E lá vão dois golos sem resposta. Este é o resultado ideal para defender e contra-atacar. Um terceiro golo acaba com o jogo. O Benfica consegue fazer dois golos em menos de dez minutos. E assuma a liderança. Calma, calma. Vamos jogar com calma. Vamos jogar com calminha. Estamos a ganhar dois golos. Está bom. Ah, era isso. Era quase isso. Era quase isso. Que parecia perigoso. E arma alenco. Bom corte. Novo lançamento. Estava lá no caminho do lançamento. Ele vai sozinho. É um passo de qualidade. Ah, esse passo foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Então, falta do quê? Aí, ó Samaras. Também és um grande maluco. Então dás assim um pontapé desse ao adversário. Isso é tu, Gordião. É isso. Bora, Renato. Bora, Renato. Era bem. Era bem. Ah, que graças. Aí, é bem. Olha um peixe de pau, meu. Então, não há cartão aqui. Ah, bom. E mesmo assim, esse amarelo é... Foi meiguinho. O árbitro foi meiguinho contigo. Olha para isto. Isto era vermelho, meu. Então. E outro lance de bola parada. Faz o cruzamento. Ah, foi mal marcado. Mais uma demonstração de como se deve defender. Eliseu. Opta pelo cruzamento rasteiro. Atenção a este. Ah, foi fraquinho. Tira, 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 tira. Ai, ai, ai. Isso, isso. Tira daí, tira daí. Tira daí. Tira, 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 tira. Bem, se isto mais não ocorrer assim, maravilha, maravilha. É isto mesmo que a gente quer. É importante estar lá para fazer o golo. O mérito do avançado é indiscutível. Mas é a defesa que fica muito mal neste lance. E o público horrível, hein? Já a cantar SLB, glorioso SLB. Aqui foi o remato. Ah, foi o Pizzi. Aqui foi o Pizzi. Tal. Houve aqui um corte. E o Renato está ali a aproveitar bem, de ressalto. Está 3-0 agora. Está 3-0 e o público horrubro. De novo, muito sólida esta defesa. Achou que podia fazer tudo sozinho. Jonas. Bora. Ah, faltou o remato só, meu. Faltou só o remato. Ah, caralho. Como é que perdemos aqui a bola, pá? Tira a bola desse gajo, meu. Manda um chutão lá para a frente. Guardião, é tua. Isso. Muito bom. Bem. Sobe, sobe. Bem, 3-0 no fim da primeira parte. Muito bom. Isto na Liga dos Campeões. É mel. Na Liga dos Campeões é mel. 3-0 ao intervalo. A jogar fora, ainda por cima. Ah, não era para ali. Está. Arbolenco. Esta defesa não vacila. Arbolenco. Mais uma demonstração de como se deve defender. Está a tirar a bola. Isso. O trabalho defensivo a tapar todos os caminhos para a baliza. Ah, pá, ia passar aqui. Ia fazer ali um passo em desmarcação. Muito sólida esta defesa. Jonas com a bola. Jonas, avança pelo miolo. Lança-se à bola com os pés. Bora, 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 bora. Isso. Vai, vai, vai. Ah, tá, mano. Entrada de carrinho perfeitamente limpa. Jonas com a bola. É, pá, porra, que confusão, men. Carga isso, pá, isso. Isso, Pazin. Isso. Nossa. Vai logo aqui, rápido. Isso. 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 Ah, não conseguiu dominar e a partida do Gui era impossível fazer melhor. Estava muito alta. Ah, que graças. Mas pronto, fica a intenção do corte. Dragovic. Esta defesa não vacila. Procura alguém mais adiante. Passa de costa a costa. Levanta o gesto. Ah, bom gol. Foi um bom gol. Já está. Eu nem quero acreditar no que vi. Até não acredito. É um colasso incrível. Alta, 66 minutos. Isso. Gesto técnico de grande qualidade. É um arremato que demonstra um sangue frio enorme. Debaixo de tanta pressão, fazer este chapéu é fantástico. Ah, ouviu uma desatenção da defesa. Foi o que foi. Aqui não consegui cortar. E pronto, olha. O avançado chegou lá primeiro com o guarda-redes. Pronto. E vamos ter uma substituição. Está um jogador preparado para entrar junto à linha lateral. Recomeça a partida. Cláudio presa a defesa para dois golos. Ah, passa a bola, meu. Passa a bola, meu. Que corte foi esse, puto? Tira, 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 tira. Isso. Ai, desmarca-te. Não está bom dormir. Jonas com a bola. Ah, graças. Ai. Ai. Ah, está, mas está, mas está, o que é isso? Ah, era bem, mas força a mais. Miguel Veloso, coloca a bola na direção do ataque. Tira. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Samaris. Está tão, né? Bola longa para encontrar a desmarcação. Agora, sem panar, sem panar. E a bola vai para adiante. Ah, não. Está assim. Já não temos corrido, ok? A bola lhe sem outros pés, ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe. Já nasco a bola. Falha o desarme e comete falta. Só pau aqui. É um especialista a marcar livres a esta distância e tenha certeza que vai aproveitar bem a oportunidade. Achas que vai aproveitar? Então bora lá, sim, é sim. Ah, foi lá. Ela foi à baliza. Ninguém contava com este remato. Estava muito longe da baliza. Mas quase que fazia gol. Bola fora. É lançamento. Tenta abrir uma brecha na defesa. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Ah, o que é que foi, men? Seguem livre mesmo contra o... Ah, não concordo com isto, men. Ah. Pronto, talvez seja nesse ídolo. Pronto, vá. Pronto, vá. Tenta isolar o colega. Pode partir na direção da baliza. Mitroglou. Bora, Mitroglou. É o apito que dá por determinado o jogo de hoje. Ah, íamos para o 4 agora, caraças. E pronto, temos aqui a nossa... A minha. A minha previsão, não é? Se consegue o golo com o primeiro remate, se faz a baliza, tudo fica mais bom. 3-1. Se mais logo o jogo ficar assim, maravilha. E pronto pessoal, esta foi a previsão do jogo da Liga dos Campeões contra o Dinamo, o Dinamo de Kiev, não é? Espero que tenham gostado deste jogo, desta simulação. Isto não é um episódio, é um vídeo extra, é um vídeo à parte, não faz parte de série nenhuma. Faz parte das simulações que eu faço enquanto o Benfica estiver nas competições europeias. E corremos bem. Ganhámos 3-1 na casa do Dinamo. Se mais logo correr assim, maravilha. E eu espero que corra, ou assim, ou ainda melhor. E pronto pessoal, até ao próximo jogo do Benfica nas competições europeias. Espero que tenham gostado deste vídeo e força aí no vosso gosto para apoiarem este vídeo. E vemo-nos no próximo jogo que o Benfica fizer, neste caso na Liga dos Campeões. Ok pessoal? Até lá, fiquem bem e fui! E até lá, fiquem bem e fui!